Oi, vô! Que jeito você vai levar cada luvarinha que tá ali? Sabe que jeito? A gente tem cordinha boa aí, um pedaço desse tamanho assim. Faz um feixe mais ou menos assim, ó. E uma marissa, ó, mais ou menos no meio dela. E você leva pra lá. Cabe lá na caçamba ainda? Cabe. E aí, então, pra ficar bem apertadinha, pra não tomar muito espaço. As varetinhas que saem assim, a gente quebra tudo, larga aqui. Ah, tá. Larga aí que a gente põe na sacola de lixo, vai pondo as varetinhas fininhas, né? Aquelas que saem assim, certo? Certo. E deixa só aquelas coisas assim, aí você leva tranquilo lá pra lá. E cabe? Cabe. Hã? Cabe. Então tá bom. A gente poderia também fazer uma fogueira. Aqui? É. Pode cair. Por quê? Por causa da fumaça. Não, uma fogueira pequenininha. É, como que você põe o quarto graveto lá? Eu tava pensando em pôr na churrasquinha. Isso. É, mentira. Dá um bode. Você vem e tira essa dica. Dá o quê? Bode. Que bode? Eu tô falando da gente fazer a madeira, não tô assando o bode. Mas você vai assar o bode. Vai dar bode. Então... Vai dar bode. Não serve. O que que é dar bode? É, que é uma coisa. Hã? Eles aí pegam e derrubam mais ali pro fogo, né? Hã? Mas você fica louco aqui de fumaça. De fumaça? É, fumaça. É mesmo? É, sabe? Sai mal? Bode, é. Tá falando baixo, tá falando mal de mim. Esse tá falando mal de mim, eu tô escutando. A cabra... A cabra já abriu o bico. Já. Nós tá falando do bode, a cabra abriu o bico. Ah, pelo Deus do céu. Cada uma... Que que é isso? Cada uma que você precisa assistir logo antes da janta. Se fosse depois da janta, ainda... Olha o que que ela tá fazendo. Vai lá moiar, se tirar seu chinelo dali, vai lá moiar. Já moiou. Já moiou. Lá falando isso aí. Isso aqui tá parecendo o laticínio. Ah, tá tudo sujo. O laticínio. É tudo de... É um torneirão de água aí. Ó, cuidado, hein? Não vem que não tem. É. Nossa, ó, vó, o que você tá fazendo? Vira na vaca. Tá moiando tudo nóio aqui. Não tem juízo. Aí, ó, aí, ó. Não tem. Quando é segunda-feira, torna, já vai outro aguão aqui. Ô, vô, não tem mais juízo, não. Não tem. Tá atrapalhada. Tá atrapalhada. Tá passou dos 80. Passou dos 80. Até 80 é tolerável. Passou dos 80, nem tá tu aguenta. Nem tá tu aguenta. Eu aguento você. Ô, vô. Passou dos 80, nem tá tu aguenta. Nem tá tu aguenta. Pode ir, pode ir. Depois você me empaga. Pode abrir. Não vai te molhar, não. É, ela quer me jogar água em mim. É. Você não sabia? Passou do arco. Passou do arco. Olha lá. Tô te falando. Passou do arco. Falou do bode a cabra abrir o bico. Que que é que você tá falando? Quando eu precisar andar no rio, eu vou precisar assim. Andar no rio? Sim. Vai. Tamanho do chinelo do menino. Não, Renata? Oi. A filha dela, cara, esqueceu. Ah, esqueceu. Esqueceu, pô. Olha lá. Será que ela lembrou? Deve ter lembrado. Olha lá, falou. Falou que o macaco é 17. Ei, Igor. Ah, meu Deus. Olha. Aquele toco mais grosso, maior, eu já vou levar, já. Não tem a gaviola aí? Eu vou pegar o toco maior, já vou levar, já. Aí, eu pago o fogo e dá o leitoninho, não tem a gaviola aí? Eu podia sofrer um pouco, aí, pra cerrar. Cerrar ele no meio. Ah, pelo amor de Deus. Podia sofrer um pouco. Tô fora. Quem quer sofrer nessa vida? Quem que gosta de sofrer nessa vida? Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. E aí, Natália, se ela chega aí, eu vou ficar lá. Vou falar pra ela ir comprar limão. Você mandou minha mãe comprar limão? Ela não vai hoje. Só amanhã. Só amanhã? Eu vou lá em casa, eu tomo banho e vou buscar. Eu não sei o que é isso. Eu vou levar lá no brilhante, eu vou comprar umas quantas coisas, então vai comprar. Olha o toco aqui, gente. Vou pôr nas costas aqui agora. Vou levar lá na caçamba, lá em casa, ó. Vou pôr nas costas aqui, tá doido? Ah, rapidinho eu vou. Não, é verdade, meu amor. Deixa eu pegar meu chinelo já. Bom, gente, olha, hoje só foi... Só foi risada hoje. Fiquei sumido por causa disso. Trabalhei igual um burro, velho. Olha os pezinhos todos sujos. Nós nunca trabalhei igual hoje. Meu Deus.